Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo, e se vocês curtem videogame, se liga nesse desafio que eu vou fazer junto com a Bianca e com vocês. Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu tô super animada pra ver quem que vai ganhar essa disputa de Roblox. Então, solta a vinheta! Bianca, eu acho que nós dois somos loucos pro videogame, né? Eu, quando eu comecei a jogar Roblox, eu não consegui parar mais. Se você ainda não conhece, Roblox é um jogo de mundo aberto, onde você pode participar de vários universos, jogar vários mini-jogos, criar o seu próprio jogo e o seu próprio mundo. Ele é super legal e é gratuito. E eu, que já era fã de Roblox, quando descobri que a Sunny ia lançar bonecos do Roblox, eu surtei. E lógico, eu já fui garantir os meus, né? Dá uma olhada! Nossa, então você já deve ter resgatado vários itens virtuais, não é? Como assim? Que itens? Paulo, eu já não te falei que todos os brinquedos da Sunny vêm com código pra você poder resgatar algum item virtual? Vixe, eu esqueci! Eles ficam ou aqui, ou nesse cartãozinho dentro da embalagem. Mas, como é que eu faço pra resgatar? É muito simples, basta você acessar o link roblox.com.br toys.redeem e clicar em redeem my code, que significa resgatar o meu código. Aí, você digita o número do seu código e pronto. É só descobrir qual foi o item virtual que você ganhou. Nossa, Bianca, que legal! Depois do nosso vídeo eu vou correndo resgatar os meus códigos. Bom, quando nós dois adoramos Roblox, você disse que tinha um desafio pra mim, não é? Isso aí! Os bonecos da Sunny tem todo o estilo do mundo de Roblox. Então eu quero ver se a gente consegue recriar os personagens dentro do jogo. Então vai funcionar assim. A gente vai escolher um boneco favorito e cada um vai ter um minuto pra conseguir recriar o boneco dentro do jogo. Se vocês ainda não tem a sua conta aqui no Roblox, basta você se cadastrar agora ou pedir pra um pai ou o responsável fazer o cadastro por você. Aí depois é só você ficar a postos pra tentar recriar os bonequinhos com a gente. Então eu vou começar. E o primeiro boneco que eu escolhi foi a Seraphine. Ela é uma mulher, ela tem asinhas de anjo, um cabelo castanho mais ou menos aqui no ombro, uma sainha branca e uma espada. Então eu vou colocar um minuto aqui, a Bianca vai tentar fazer e vocês aí de casa também tentem fazer, tá bom? Então vamos lá? Valendo! Acabou o tempo, Bianca! Olha, Bianca, vou ter que ser sincero com você. Tá bem longe de ser a Seraphine, mas até que ficou legal. O problema é que a Seraphine é muito mais linda, né? Ela tá peculiar, ela tá diferente, é bom ser diferente às vezes, tipo, sabe? É, tá bom, pensando assim você tem razão, mas a Seraphine ainda continua sendo mais linda. Pelo menos a minha até é exótica. Bom, agora é minha vez, né? Mas antes, deixa eu te ensinar como resgatar o código. Então, pra resgatar é assim. Eu já acessei, né, o link roblox.com.br Aí agora eu vou inserir o código nesse campo aqui. Aí você vai clicar em Utilizar. Aí vai passar pela Verificação e Segurança. Pronto! Agora você já ganhou o item. Eu ganhei um chapéu. Então eu vou ver esse item. Olha, super diferente, super bonitinho. E eu vou experimentar no meu bonequinho. Tô esperando. E ó, ficou fofinho. E foi isso, gente. Então, o boneco que eu escolhi foi esse aqui. O Mecânico Maníaco. Ele vem com uma blusa cinza manchada de tinta roxa. Uma pistola de tinta roxa também. Esse chapéu aqui do Mecânico. Uma luvinha marrom. E uma calça preta também com uma manchinha de tinta. Olha, até que ficou bonitinho assim. Mas não se compara, né? O boneco de verdade é bem melhor. E é que eu sei que não ficou igual aos bonecos da Sunny. Mas eu posso dizer que o meu ficou bem estiloso, vai. É, né? Ficou fofinho. Mas não chega nem perto nos bonequinhos da Sunny. É, eu sei, mas o meu é um pintor modernista. Mas tá bom, eu aceito fofinho. Olha, pra falar a verdade, eu acho que nenhum de nós dois chegou nem perto dos bonequinhos do Roblox, porque eles são realmente incríveis. Mas eu tenho certeza que o pessoal aí de casa conseguiu. Então não se esqueçam de mandar pra gente lá nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, porque a gente quer ver todos, hein? Mas peraí, peraí, Bianca. Não desliga ainda não. Você ainda não viu os personagens da Sunny que eu fiz. Sério? Foi o Batman? Ou o pessoal da Petra Penina? Vamos ver se você vai descobrir. Ai, eu ainda acreditei. Ai, vai embora, vai embora. Ai, não quero mais falar com você. Um abração, galera. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.